E aí pessoal, só mais um vídeo do canal, e o negócio é o seguinte rapaziada, é, tô ouvindo por aí bastante tempo, muita gente comentando nos meus vídeos e falando a mesma coisa, MT, a farm de dragões acabou, a farm acabou, não consigo mais farmar, não tá caindo mais meu skill, e eu vim aqui falar com vocês algumas coisas a respeito disso, porque isso daí é uma parada muito importante, tá ligado? Se a farm de dragão acabar, ferrou, literalmente, o jogo, tá ligado? Então, isso é uma merda, tá ligado? Se acabar, deu ruim, então eu vou falar com vocês sobre isso, Ah, aliás, hoje é o dia do fim do evento, né? O fim do evento da flor, que pelo amor de Deus, que evento bunda, mano do céu, cara, esses malucos, eles conseguiram fazer algo que, putz, eu já não vi há muito tempo, um evento tão ruim, tá ligado? Mas vamos que vamos, cara, vamos que vamos, ai rapaziada, antes de, antes não, vamos lá, vamos soltar a braba logo, cara, deixa aqui o like e se inscreve, Estamos pertíssimo de bater 51, acho que estamos perto, nem sei como se estamos perto ou não, mas se você clicar no inscreve-se, a gente vai ficar perto, então, larga aquele like, se inscreve no canal, deixa aquele comentário maneiro e dá uma olhada no que nossos patrocinadores têm a falar pra vocês. E galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Yocine, uma plataforma de stream de vídeos, filmes e séries, compatível com Smart TV, Android, TV Box e computador. Ela agora conta com uma função de transmissão de tela diretamente no app e ainda mais formatos como 1080p Full HD, para você ver sua série com ainda mais qualidade e lembrando também a proteção SSL, pra manter você seguro no seu momento de lazer. Deixei o link aqui na descrição, dá uma olhada lá e aproveita já. Ok, mano, ok, ok, vamos pegar aqui nossa selva perlada, calma aí, deixa eu tirar aqui primeiro um dragão. Tá, não tem como tirar nenhum dragão, não tem como tirar nenhum dragão, tem como tirar esse daqui, né, mas... Ah, vai, não é menos, né, tá bom, tá bom, vamos tirar esse daqui, se eu tiver onde botar ele... Ah, não, é o que não falta, né, é o que não falta. Ok, cara, eu tô com muito habitat lendário, eu sou maluco, muito habitat lendário e pouquíssimo dos outros, eu tenho muitos problemas, muitos problemas. Ok, tirar também essa daqui, se eu não me engano, essa daqui tem lugar, não tem? Deixa eu ver... Tem, tem lugar. E, cara, falando sobre a farm... Não, rapaziada, não, vocês estão errados, a farm não parou. MT, mas eu fico fazendo kill e não vem, tá ligado? Calma, eu vou explicar pra vocês, eu vou explicar, eu sempre explico, eu sempre explico. Vamos ver o que aconteceu e vou dizer pra vocês. Ok. Tem coisas aqui que estão ruins, hein, tem coisas aqui que deram ruim, hein. Deixa eu ver se tem algum dragão que eu não tinha ou já tive e preciso ter de novo. Cara, aparentemente não, né, porque, tipo, eu tenho esse dragão? Tenho. Então eu não preciso ter ele. Esse daqui eu tenho também, não, já tive. Esse daqui eu tenho. Malicious eu tenho, então eu não preciso convocar. Moon, High, Helm. Helm eu precisava convocar o Helm. Tenho todos daqui, não tenho? Tenho a super. Tá. High Queen eu tenho, Feral eu tenho. Esses daqui estão com... Falta muita coisa ainda, então eu não vou pegar. Pegar um lendáriozinho qualquer? Pegar um lendáriozinho qualquer. Ok. Só pra juntar lá na... O negócio lá, tá ligado? No livro dos dragões. Ok, mano, o negócio é o seguinte. Vem aqui pra minha outra conta, que eu vou mostrar pra vocês aqui na outra conta. Ó, tô aqui na outra conta, minha conta secundária, que por algum motivo é só eu entrar no jogo que começa uma travação, uma travamentação danada. Por algum motivo eu abro a tela dele em fullscreen e começo a travar. No OBS fica rolando suave, mas na minha tela já era, não anda, tá ligado? Deixa eu botar pra revocar mais um vampiro aqui. Que aqui é a conta da farm. Ah, MT, farm acabou. Não acabou, rapaziada. Se eu tô farmando, não acabou, confia em mim. O negócio é o seguinte, olha só. Eu vou pegar um vampiro aqui e vou botar estrela nele, no caso o nível. Vou botar nível no vampiro e vamos fazer esse teste. É, Vampire. Aqui, vamos pro colérico. Então, o que que tá acontecendo, rapaziada? Não é alguma coisa, provavelmente um bug. Eu não sei daqui no futuro. Esse vídeo daqui tem 36 ou 48 horas de duração, tá ligado? Então, passou as 48 horas, tudo que eu disser nesse vídeo pode vencer. Então, quando nós estivermos nesse negócio da farm... Vem aqui, não, eu errei. Vem aqui na batalha, missão do Coliseu. Ok. Vamos pegar aqui do Eternality mesmo. Nós estamos com um vampiro colérico que eu acabei de upar. Então, ele não tem nenhuma kill, certo? Não tem nenhuma kill. Ok. Vamos entrar e vamos matar dois e sair. Vamos matar dois e sair. É bem importante. Ok. Ok, legal. Ele deu nulo. Eu sabia, cara. Esse dragão daqui é muito bom. Não sei por que eu tô upando isso. Mas, ok. Ok. E vou matar dois e sair. Matei dois e sair aqui. Fechou. Agora, vamos no infinito, né? No infinito. O infinito também é aquilo. Vou matar dois e vou sair. E depois nós vamos voltar pra ver quantas kill o dragão tem. Lembrando, esse jogo daqui tá atualizado. Eu tô jogando no emulador, não é do PC. É como se fosse um celular isso daqui. Então, ok. Matei dois e saí. Agora, vamos voltar lá no livro dos dragões. E vamos ver como é que tá a skill dele. Ok. E... Quatro. Normal. No-r-mal. Ah, MT. Mas o meu às vezes buga. O meu às vezes buga. Não conta nada. Ok. Suave, rapaziada. Mesma coisa. O que que tu vai fazer? Vou deixar aqui. Vou passar a classe. Teve gente que disse que a classe também não está passando. Ah, MT. Mas a classe não tá vencendo, tá ligado? É uma parada assim. É... Mesmo matando bastante, a classe não sobe. Compreendo. Pô, é uma parada preocupante. Só que aí você vai fechar aqui, ó. Vai fechar. A classe veio pra mim normal. Jogo atualizado. Tudo bonitinho. A classe veio normal. Se não vier a classe normal, rapaziada, você pode ver. No caso, eu ganhei duas esferas, né? Ganhei duas esferas, se eu não tô enganado. O que que aconteceu contigo? Não vai aparecer o pop-up. Não vai aparecer a skill nem nada. Você vai clicar na porquinha, você vai em idioma e vai trocar pra inglês. Que é o mais fácil de entender. Ou espanhol também, pode ser. Trocou, o jogo vai reabrir. Quando o jogo reabrir, você vai lá. A classe, tanto a skill quanto a classe, vão estar no seu dragão. E também as esferas. Você pode ir lá na esfera do dragão. Você pode ver que vai estar de zero pra dois. Não é porque não apareceu o pop-up que você vai perder as esferas. Não. Longe disso. As esferas vão estar no seu jogo somente esperando, cara. Pode ficar tranquilo que, até o momento, a farm não acabou. A farm não acabou. Não acabou. E se acabar, pode ficar tranquilo. Pode ter certeza que eu vou fazer vídeo em cima disso. Óbvio que eu vou fazer vídeo. Tá ligado? Então, pode ficar tranquilo, cara. Que se a farm for acabar ou tiver acabado, o MT vai lançar vídeo sobre. Pode ficar tranquilo. O MT vai lançar vídeo sobre. Enquanto aquele maluco lá não lançou vídeo sobre, pode ficar suave que não acabou a farm. Tá ligado? A farm ainda tá lá. Quando eu cobrar, eu com certeza vou fazer vídeo hateando a Social Point e fazendo você hatear também. Tá ligado? Aí pode ter certeza que eu vou influenciar os outros e xingar lá no privado da social. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Enquanto isso não acontecer, pode ter certeza que sua farm ainda tá bem vivinha, cara. Mas é uma parada que, poxa, é um perigo, tá ligado? A Social Point sabe o que a gente tá fazendo. A Social Point sabe, mas eu acho que ela não vai mexer na nossa farm. E sim, vai usar outros tipos de arma pra combater o nosso avanço. Ela não gosta que você avance, tá ligado? Ela não gosta que você ganhe as coisas fáceis. Ela não gosta de ver o jogador evoluindo sem dar dinheiro pra ela. Então, pode ficar tranquilo que pelo menos nisso ela não vai mexer. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai por outros meios. Ela vai começar a botar dragões heróicos. Corrida heróica por 200 esferas. Igual fez com o Ninho. Então, essa vai ser a abordagem dela. Pode ficar bem suave que provavelmente não vai acontecer nada tão direto. Mas mesmo assim, mesmo não sendo tão direto, igual eu acabei de dizer, ainda é preocupante. 200 esferas na hora é comum, cara. Isso é um caminho que eu não queria trilhar, cara. De verdade, isso é um caminho que eu não teria trilhar, sabe? Não é bem o que eu esperava pro futuro do jogo. Mas é o que tá se tornando. Então, meio páia. Ok, cara, o que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa. Ah, deixa eu tirar mais dragões daqui. Deixa eu tirar o carnivossauro. Eu tenho espaço, tenho. É bom ter essa ilha daqui de primordial com quase Ninho, porque eu sempre tenho espaço pra eles. Ok, eu botei dragões lá. Deixa eu ver como é que tá aqui minha pontuação. Ah, já bati 15 mil pontos. Já fechei, suave. É, amanhã provavelmente eu consigo fechar isso daqui. Pelo menos alguns deles. Não, eu não consigo fechar. O tempo não vai dar. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou botar mais um lendário aqui. Deixa eu botar um sufixo qualquer aqui, pra aparecer algum lendário. Não. Vou botar um RER. Ok. Cobra HERO. Qualquer sufixo que você usar, se você tiver muito dragão lendário, vai vir, tá ligado? Deixa eu botar PR. 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 Presidência. Ok. Perfeito. E agora eu vou clicar aqui pra poder acelerar um pouco. Agora eu consigo chocar a maioria deles amanhã. Ok. Consigo chocar a maioria deles amanhã. Três deles, pelo menos. Passo mais alguns pontos e ajudo o clã. Ok. É isso, rapaziada. Pode ficar tranquilo, cara. Não. Vai ser tão cedo. Ah, eu também queria falar sobre a flor, né, cara? Quase que eu esqueço aqui. Poxa, gente. Isso daqui não tem como, né, cara? R$23,00. Por dinheiro, item de coleção, cara. Aí não, né? Aí não, Dragon City. Aí não. Começa a entrar num mérito que não devia ser abordado, sabe? Poxa, se... Começa não, né? Isso daí já tá ficando antigo. Mas se você tá querendo fazer um evento... Pô, não põe pago não, tá ligado? Põe pago não. Ainda mais sabendo que você não disponibiliza todos os itens assim, tá ligado? Tão facilmente. É meio paia. É meio paia. Eu tenho que concordar. É meio paia. Não, Dragon City. Você sabe que você vacilou. Você sabe que dessa vez você vacilou. E minha câmera me jogando completamente pro outro lado. É muito vacilona mesmo. Ok, cara. Mas não gostei. Gente, nem não tendo jogado o evento... Se eu tivesse jogado e o último item que eu precisasse fosse R$33,00... Isso ia me causar um pouco de aversão a esse jogo. Com certeza ia me causar um pouco de aversão. Mas é bom, né? Sempre tentar não... Não causar essas coisas a si mesmo, né? Sei lá. É bom? Evita? Evita, dog. Evita. Ok. Se eu não me engano, é o caminho... Tá, vou pegar esse caminho daqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ok. Ainda bem que eu lembrei, cara. Quase que eu perco. Ainda bem que eu lembrei. Nossa senhora. Quase que eu perco. E agora, se eu não me engano, é esse caminho daqui, não é? É esse caminho daqui que tem as essências. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu pego aquelas essências ali. Eu acho que eu nem pego falando nisso. É tão longe essas coisas. É tão difícil. Tão caro. O jogo é tão, sabe? É tão... Tão craúdo, sabe? Sei lá. Spring Petals. Ih, pego não. Nem ferrando que eu pego. Vai ficar faltando pelo menos uma coleta. Deixa eu ver. Acho que é uma coleta. Ih, né? Não, duas. Duas coletas. 600, 700. É, duas coletas. Tem que coletar agora e de noite pra poder pegar ali. Benza-me, Deus. Nossa senhora. Que joguinho. Que joguinho. Salafrase. Se bem que agora eu tô com 180. Então dá pra me fechar um dragão quase. Dá uma parada. É um negócio. É um negócio. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, provavelmente amanhã teremos um do novo evento. Pois tá. Pegando tudo que eu tenho a pegar pra vocês. Melhor caminho. E tudo que vocês têm direito. Então, eu fico por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Acho que eu falei isso, não falei? Fui. Tchau. 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 Tchau.